Hey guys, how are you doing today? Everything alright? My morning coffee, cafezinho da manhã Hey Mali, how's it going? Good morning guys, how are you doing today? Tô na minha terceira tentativa porque toda vez que eu começo a filmar esse negócio vem algum cachorro aqui me incomodar. Pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje é uma coisa que tá pra todo lado na internet e essa questão me preocupa muito como professor de inglês porque eu fico preocupado de vocês alunos, vocês estudantes vocês pessoas que gostam do idioma, da língua inglesa e de outros idiomas também embarcarem nessa história de que quando você estuda inglês gramática não é importante Pessoal se estudar gramática inglês não é importante você entender a anatomia do corpo humano pra você ser médico também não é importante você entender a estrutura de um prédio quando você é engenheiro também não é importante só constrói o prédio lá aí você mora lá e depois você vê se tá tudo certo só faz a cirurgia lá no cara aí depois você vê se tá tudo certo gente, isso é baboseira se eu te falar que é importante que você preocupe-se mais com a sua fala com seu speaking do que com a gramática sim numa questão comunicacional numa questão conversacional sim, é o que vai te diferenciar é o que vai fazer toda a diferença pra você pra você conseguir destravar e dar um up no seu inglês agora gramática é fundamental não tem como fugir dela ela vai ser o alicerce do seu inglês quando você chegar nos níveis avançados você vai entender que sem a gramática você vai ficar perdido ah, mas eu quero só falar beleza sem gramática você vai falar mas você vai falar de uma maneira tosca pra falar bem a verdade você pode até falar certo soar legal e tudo mais mas gente sem a gramática vai chegar um ponto que você vai travar quando você pergunta pra uma pessoa em português o que é pretérito do perfeito pretérito mais do que perfeito em português as pessoas não sabem agora você pergunta o que é um verbo o que é uma preposição o que é uma conjunção o que é um substantivo o que é um advérbio na maioria das pessoas já sabem sim se você perguntar pra uma pessoa um nativo mesmo o que é present perfect muitas vezes ele não vai saber te falar o que é present perfect agora ele vai saber exatamente quando isso vai estar certo quando isso vai estar errado e eu não estou falando que você tem que entender a categoria das palavras e tudo agora é importante quando você estuda presente entender as regras sim quando você estudar passado entender as regras sim senão você fica perdido dá só um tempinho que ela voltou aqui Mali vem cá então assim é importante não tem como negar vem cá Mali pode vir essa aqui vem cá Mali vem sem medo essa aqui é a Mali não sei se ela está aparecendo para você a cadela mais manhosa mas pidona vem Mali cadela mais manhosa e mais pidona que eu já vi essa é a Mali ela está esperando a hora da comida dela porque está cedo ainda não quis dar ração antes de fazer o vídeo essa é a Mali paixão que eu tenho cães eu tenho três Mali noas um doberman e um rottweiler ok vai lá Mali agora ela não vai sair daqui mais mas está tudo certo então pessoal essa história da gramática não tem como fugir na boa você pode até fugir é claro mas escute a minha opinião e ela é sincera e eu acredito que existe uma maneira correta de você fazer isso e a maneira correta é estudando expressões conversacionais estudando estruturas estudando pronúncia estudando gramática inclusive e não assim aprenda inglês em seis meses não se preocupe com gramática vai ficar tudo bem apenas repita esse negócio aqui que vai entrar na tua cabeça não gente não é muito fácil vender assim acho que é muito fácil você falar para uma pessoa convencer uma pessoa que essa maneira certa gente quando o negócio é atraente demais é bom demais para ser verdade se questione porque sempre existe trabalho sempre existe esforço envolvido não tem fórmula mágica não gente não tem fórmula mágica para você aprender o idioma isso é lenda sabe qual que é a fórmula mágica? esforço sabe qual que é a fórmula mágica? sentar na cadeira abrir o livro estudar sabe qual que é a fórmula mágica? se interessar abrir o livro ver séries com frequência escutar podcasts escutar áudios com frequência você lê o que você está ouvindo é você buscar ferramentas na internet tem o italki que tem muitos recursos legais porque tem muitos professores online que tanta forma paga só que no italki também tem também também tem é o o gringo também vamos nós vamos ter que nós vamos ter que conversar novamente é guys e o italki também tem a função de language partner que seria o seu parceiro de idioma né que você acha uma pessoa que fala o idioma que você quer aprender que também quer aprender o idioma que você já fala então é uma troca ali né é uma troca de favores isso tem no italki é muito bacana entre no italki pesquisem vale muito a pena então pessoal fórmula mágica formulazinha secreta ah não cara tem isso não eu também falo russo eu sempre gostei demais da língua sempre me interessei demais pelo idioma ah era um desafio pessoal para mim porque é difícil outro alfabeto outros sons outros fonemas a gramática é maluca precisei aprender a gramática assim porque gente quem sabe falar russo quem entende um pouquinho da estrutura do idioma sabe que sem a gramática você não vai falar russo precisa ter ideia o russo é tão confuso tão confuso que eles têm casos dentro do idioma quando você fala por exemplo são as declinações que eles falam existem sete declinações no russo por exemplo a palavra mesa que é stol se você quiser falar por exemplo mesa igual tá no dicionário tem lá forma nominativa mesa agora se você quiser tipo falar sobre a mesa a palavra stol vai mudar se você quiser falar tipo vender a mesa vai mudar a palavra a estrutura da palavra mesmo é como se você quisesse falar por exemplo esta é uma mesa aí eu estou pensando sobre a mesoi eu quero vender o meu meso então dependendo da sua intenção em relação a palavra a palavra muda isso é complexo agora o inglês pessoal o inglês não é uma língua complexa das línguas que estão por aí na minha opinião são as mais simples olha os cachorros latinos começou a hora do rango deles rango matinal então pessoal essa história de de inglês gramática tem que pegar gramática sim porque não é uma gramática difícil é uma língua exata é uma língua dinâmica é uma língua que foi rapidamente difundida por quê? porque ela é simples de aprender não estou falando que é fácil mas ela tem uma estrutura simples se você entender a lógica do idioma e a lógica que você entende através da gramática pronto você desvendou o mistério você vai brincar de substituir palavras você vai brincar de substituir peças dentro de uma estrutura que você já entendeu ok? essa é a grande questão ok pessoal? então tenham todos um bom dia muito obrigado por estarem aqui comigo foi um café muito interessante só que eu só tomei o café agora está na hora de eu comer mesmo pessoal confira as redes sociais facebook e instagram inglês gustavo para as duas ok? dê uma olhadinha lá e se você gostou desse vídeo dá um like dá um like porque o like é importante para a gente que faz youtube dá um like e aciona o sininho porque na próxima vez que eu fizer um vídeo você vai ser avisado também ok? pessoal, muito obrigado e até a próxima vez tchau 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 tchau